Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Legenda Adriana Zanotto